Mais um dia aqui na minha quebrada Lutando e batalhando pelo que é meu Antigamente nós não tínhamos condições de nada Hoje nós temos várias opções Antes nós não era nada Mas hoje passo de foguetão na quebrada Olha quem duvidou Olha onde nós chegou Obrigado, meu senhor Antes nós não era nada Mas hoje passo de foguetão na quebrada Olha quem duvidou Olha onde nós chegou Obrigado, meu senhor Olha quem duvidou Olha onde nós chegou Obrigado, meu senhor Olha onde nós chegou, meu amor Olha onde nós chegou, meu amor